Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou a Patiola aqui do Rede Ravas e hoje o tema é um pouco curtinho, é um papo tivu, que a semana tem feriado, então ela tá um pouco mais curta, todo mundo quer energia lá em cima. E a gente veio trazer aqui pra vocês um entretenimento um pouco diferente do que estão acostumados a assistir aqui no canal. Hoje nós vamos trazer um tema inédito. Cara, eu amo quando tem tema inédito aqui no canal, como esse de agora. Então após a vinheta, você vai conferir comigo alguns absurdos de novelas que são quase impossíveis de acontecer na vida real. Então junta galerinho, amiguinho, quem tiver por perto aí passando, segura no braço, traz pra frente da tela do computador, do celular ou da TV e fica coladinho aqui no Rede Ravas, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Vamos lá. Agora eu vou ser um pouco cético, um pouco deprimido, né? Deixar o meu modo canceriano falar um pouco mais alto. Hoje em dia, é muito difícil a gente ver declarações de amor, sabe? Aquelas coisas assim, entre duas pessoas apaixonadas, duas pessoas que se gostam. Parece que a moda é pegação, é curtição, é ficar com fulano e no outro dia nem lembrar o nome dele, nem saber quem é, nada contra, pelo amor de Deus. Mas parece que o amor tá esfriando. Só que nas novelas isso não acontece, porque há vários momentos, há várias cenas, há várias situações em que os personagens fazem coisas absurdas mesmo em nome do amor. Então é serenata, é gente que escala a janela e enfrenta o pai em fúria pra ficar ao lado da amada, como aconteceu em Chocolate com Pimenta. Também quem não lembra do Javi em Caminho das Índias, que ele chega no cavalo branco, andando pela rua do apartamento da Camila pra ficar com ela. Então são coisas assim, bem exageradas. Se no mundo real, parece que o amor tá acabando, tá secando, nas novelas, ó, ele transborda cada dia mais. Então se você pegar toda novela, por exemplo, vai ter um caso atípico, uma situação atípica, uma cena atípica de uma demonstração afetiva que na vida real tá cada vez mais difícil de acontecer. Uma coisa que eu gosto bastante de acompanhar são as perseguições policiais. Na verdade, eu amo novela que tem essa pegada policial. Por isso eu sinto muita falta do Silvio de Abreu no horário nobre. Não me crucifiquem. Mas eu adoro aquela roupagem que ele dava pras suas tramas. Então Passione tem uma pegada policial. A próxima vítima, então, nem se fala. Até mesmo belíssima. Tem aquela fase ali mais investigativa, de mistério, de suspense, que é algo que me agrada bastante. Mas na vida real eu nunca vi ninguém entrar num táxi e falar siga aquele carro, siga aquela van, siga aquela pessoa. Ou, ao contrário, tá fugindo de alguém. A cena é ir pro táxi, ele para, entra e manda acelerar sem rumo, sem destino. E é carro cortando o carro. Então são aquelas coisas assim que só acontecem em novelas. Então eu nunca vi isso na vida real. Se você já viu, comenta aqui embaixo. Eu quero saber qual que foi essa experiência. Porque na vida real é muito comum a gente enfrentar aquelas situações típicas de trânsito. É semáforo, é cruzamento, é buzina. Às vezes a gente presencia, infelizmente, uma batida, um acidente. Mas essa coisa de perseguição mesmo, de siga aquele carro, siga aquela van, é algo que a gente só vê nas telinhas. Gente, agora essa terceira coisa absurda, pra mim, assim, ela brinca, ela tira onda com a nossa cara, ela apesta a inteligência do público. Mas os autores de novela recorrem a esse método quando precisa fazer com que algum personagem de suas tramas entre em lugares sem serem reconhecidos. Que são aqueles disfarces super perfeitos. Que, na verdade, o personagem bota uma peruca, bota um óculos e acha que não vai ser reconhecido por ninguém. Isso aconteceu, vamos citar alguns exemplos. Em Fina Estampa, quando a Teresa Cristina foi visitar a Marcela no hospital pra matar a mulher. Então, ela veste uma peruca loira, cabelo curto, bota um óculos escuro e vai lá matar a mulher, né? Outro exemplo também é a Nazaré Tedesco. Ela amava fazer isso e sempre é o mesmo artifício, sempre é a mesma coisa. Bota a peruca, bota o óculos escuro e pronto. Fica completamente irreconhecível. Bom, isso é um método muito utilizado, né? Que a gente já viu em vários momentos. A Flora também, quando foi matar a Mayra, minha favorita, que ela simplesmente se vestiu de enfermeira. Então, tem outros pontos aí que vale a pena ressaltar, que se a gente puxar na memória, a gente consegue lembrar. Mas esses dois, assim, eles mostram a similaridade... Similaridade. Mas esses dois, eles mostram a similaridade que existe quando vão recorrer a essa técnica. Sempre o personagem veste uma peruca, veste um óculos escuro e pronto. Ninguém consegue saber quem ele é. Agora, esse aqui é outro clássico, né? Minha mãe, ela até fica zoando. Ela fala, não, vou começar a fazer isso também, igual nas novelas, não sei o quê. Que todo mundo se veste bem arrumado. Todo mundo fica bem arrumado dentro de casa. Até mesmo aqueles núcleos mais pobres, sabe? Que retratam a vida um pouco mais humilde. Os caras estão bem vestidos, estão estilosos dentro de casa. Eu falo, caraca, mano. Será que é só eu que acordo com o pijamão rasgado? Ou com aquele macacão quando está frio, tipo hoje, aqui em São Paulo, que eu visto aquele macacão de soft, subo o zíper aqui até no pescoço e fico o dia inteiro com ele. Então, assim, são coisas que eu falo, meu, será mesmo que todo mundo é bem arrumado? Eu só fico fora da casinha ali. Mas acontece que não, gente. Acontece que todo mundo que eu conheço, ninguém se veste bem arrumado. Ninguém fica dentro de casa com maquiagem, cardigan, salto alto, os caras de tênis, camisa polo, cabelinho na régua sempre. Então, são assim, coisas que a gente só vê mesmo na ficção. Eu não me recordo de uma novela em que eu vejo as pessoas com roupa de ficar em casa mesmo, sabe? Dentro da residência. Não consigo me lembrar. Se você se recorda de algum, comenta, comenta, comenta aqui embaixo que eu vou gostar bastante de saber. Porque eu vou até pesquisar para poder incluir aqui nesse vídeo. Caraca, se existe algum personagem de novela que não se veste bem, né? Porque em novela sempre acontece o imprevisto. Então, a pessoa vai sair e ela simplesmente pega a bolsa dela, pega o celular e mete o pé. Aqui em casa, não. Tem que trocar, às vezes, até a cueca, até a meia, que está tudo danificado. É um caos. Mas isso é muito comum e acontecer nas novelas. Já puxando o gancho para outra coisa absurda, é aquele café da manhã, típico comercial de margarina. Tem de tudo ali. Tem pão, tem presunto, tem queijo, requeijão, croissant, goiabada, e suco, danone, caputino, café, água com gás, água sem gás, enfim. O problema não é nem essa fartura na mesa. Pode ter essa fartura, sim, ali dentro da casa do personagem. Mas acontece que eles têm tempo para tomar aquele café da manhã. Então, imagina. Às vezes, é pessoa, às vezes, é um personagem mais jovem, adolescente, que tem no pré-escola e ele consegue sentar ali e ele toma o café da manhã e ele tem tempo para conversar, para falar. Às vezes, rola até um barraco ali no café da manhã. Aí tem tempo de fazer tudo isso. Às vezes, tem personagem que vai dar uma corrida na orla, que vai fazer não sei o quê antes de entrar no trabalho. Mano, se eu for fazer tudo isso antes de entrar no trabalho, eu tenho que acordar cinco horas da manhã com a cara toda inchada, o sol nem nasceu ainda. Então, aquele solzão que a gente vê na trama é completamente ilusório para conseguir fazer tudo isso. A não ser que nas novelas o horário comercial de trabalho, sei lá, seja diferente, os personagens entrem em seus respectivos serviços, escolas, dez, onze horas da manhã. Aí até dá para você acordar às sete e conseguir fazer esse malabarismo todo. Mas a realidade é completamente diferente. A gente acorda ali, já pega um pãozinho, corta, põe uma mortadela, um presunto, queijo, já está mastigando e já tomando café na outra mão, já indo para o banheiro escovar o dente. Pelo menos sempre que eu veja um pouco dessa correria. Agora até essa calmaria para tomar o café da manhã, ficar sentado, discutindo pontos, discutindo, tendo conversas profundas, às vezes brigas, como já comentei, algo que só existe nas novelas mesmo. O que me deixa intrigado mesmo é como eles conseguem ter tanto tempo para degustar do café da manhã, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que fazer as atividades corriqueiras corriqueiras da semana, ali completamente com pressa e ninguém se atrasa para nada. Agora um problema, essa coisa que eu vou apontar aqui, nessa coisa absurda que existe dentro das novelas, que é muito comum também, quando tem visitas surpresas no apartamento. Por quê? Gente, porque as câmeras de segurança, elas estão por todos os lugares, em todos os ambientes. Hoje praticamente, a gente vive uma espécie de Big Brother o tempo inteiro. Então a gente vai no mercado, estamos sendo vigiados. A gente vai na academia, às vezes estamos sendo vigiados. Câmeras nas ruas. Então é muito difícil a gente ter um local em que realmente não estejamos sendo vistos por ninguém. Mas as novelas parecem que isso não acontece. Às vezes tem surpresas no apartamento. Toca lá a campainha de alguém, fulano abre a porta, ai meu Deus, a de cara com ciclano. Mas como? Tem portaria, tem que ter a notificação, tem que falar, cumprir todo aquele protocolo de segurança que existe. Ou então, em qualquer outro momento em que uma câmera de segurança se faz presente na vida real, na novela não. A personagem da Lívia Marini, por exemplo, em Salve Jorge, ela adorava dar seringada no povo e matar todo mundo. Aí teve aquela cena absurda que ocorreu em Salve Jorge, que a Raquel, personagem da Ana Beatriz Nogueira, entrou no elevador para conseguir achar sinal de celular e fazer ligação. gente, achar sinal de celular dentro do elevador. Ok, vamos zoar com a Glória Pérez. Aí é um edifício chique, você vê que é da Elite, até mesmo esses mais simples tem câmeras em tudo quanto é parte. Então ali, a Lívia entrou no elevador, ela assassinou a Raquel com aquela seringa que tem aquele líquido lá, mortal, ela saiu e ninguém simplesmente viu nada. Ah, ela pode ter comprado, não sei o que, comprado segurança, comprado quem ficava ali monitorando as imagens. Mas gente, é um absurdo, sabe? É um absurdo ali, porque tem câmeras em todas as partes, em todos os corredores, em todos os cômodos, os ambientes de um edifício daquele. A outra vai caçar, vai caçar sinal de celular dentro do elevador. Então, tá pedindo, né? Tava pedindo para morrer. Então aí, esses são alguns furos que acontecem em novela. E agora, não menos importante, vamos para o último tópico deste vídeo de coisas absurdas que só acontecem na novela. Na verdade, aqui é algo que também acontece na vida real, porque às vezes eu me pego fazendo isso. Mas não é algo tão comum, tá gente? Eu não sou louco não. Que é conversar com o espelho. Você conversar com você mesmo através do próprio reflexo. Eu confesso que eu faço isso às vezes. Esse espelhinho que vocês estão vendo aqui atrás, pois já bati altos papos com ele. Ou melhor, comigo mesmo. Mas nas novelas, isso é uma técnica, um recurso muito usado para transmitir o pensamento do personagem, aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele quer esplanar. Por exemplo, se você pega uma Marimar da vida. Na Marimar, simplesmente mostrava o personagem parado, a Angélica fazia muito isso, o cachorrinho da Marimar também, por incrível que pareça. Então mostra o personagem ali parado, quieto, e a voz dele balbuciando as palavras que querem dizer algo, expressar algo. Mas aqui no Brasil é mais comum do personagem falar mesmo com ele na frente do espelho. A Nazaré de Senhora do Destino, por exemplo, ela era uma craque em fazer isso. Quando a bichinha via um espelho, ela se elogiava. A autoestima dela ia lá nas alturas, e ela confessava seus crimes, e ela falava seus próximos passos, os seus planos. Então isso também não é muito comum, você entrar nos lugares e encontrar as pessoas falando com o espelho. Mas nas novelas isso acontece com frequência. Bom, eu vou indo nessa, mas você me conta aí o que achou do vídeo de hoje. Tem alguma outra coisa absurda que só acontece nas novelas e muito raramente a gente vê na vida real? Comenta, comenta, comenta que o Rafa Pereira adora ficar nos comentários de vocês. Curta este vídeo se ainda não fez isso. Se não é inscrito do Rede Rafa, se inscreva, seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira e ative o sininho das notificações. Agora a gente está voltando a trazer vídeos aqui com bastante frequência. Vocês não esquecerem da gente não, então se ativa a notificação, pintou novidade, você é notificado e vem conferir o que é. Se inscreva, comenta, compartilha com a galera, enfim, tudo aquilo que ajuda no nosso engajamento. Vocês já sabem como que é, porque todo santo vídeo e o Rafa Pereira falamos, então é para não esquecer. Um forte abraço, vejo vocês em breve. Fui!